Uma questão de coerência. Quem deve receber pensão por morte é a pessoa que dependia financeiramente e que convivia com o segurado. Você vai conhecer agora dois exemplos que ilustram bem os avanços da justiça quando o assunto é reconhecimento de direitos dos homossexuais. Flávio é divorciado, pai de duas filhas e avô de uma neta. Paulo ainda era casado no papel, mas separado de fato com um filho pequeno. Era 1996. Quando se conheceram, a vida deles mudou. Foi meio que um amor à primeira vista. Não deu dois, três meses, daí nós já começamos um relacionamento bem firme. Como um relacionamento hétero. Existiam as briguinhas normais, só que uma relação normal. Soropositivos, desde antes de iniciar o relacionamento, acompanhavam a doença e construíam uma vida juntos. Foram cinco anos de união, mas Flávio conta que o companheiro sofria de depressão e acabou cometendo suicídio. Ele estava saindo de um casamento para assumir um relacionamento com um homem, que era comigo, né? Então isso, ele sofreu bastante pressão psicológica e ele acabou fazendo uma besteira. No testamento de Paulo, feito à mão, um desejo. Ele deixou os rendimentos, né? Os rendimentos dele, que eu, inclusive, estou pleiteando perante a justiça. E graças a Deus ele fez esse papel. E eu também faria. Ele, agora, onde ele estiver, ele sabe que eu estou tentando lutar pelo objetivo dele também. Para realizar a vontade de Paulo, ele entrou com uma ação contra o INSS, pedindo pensão por morte. E ganhou. O juiz federal considerou o caso difícil, porque colocou frente a frente o direito do companheiro homossexual e o direito do filho menor. Houve uma repartição de direitos utilizando um critério de razoabilidade. A mãe do menino e o menino receberam dois terços dos valores e o companheiro do pai que faleceu recebeu um terço desses valores. Flávio diz que vai continuar buscando a metade da pensão na justiça. Quem passou esses cinco últimos anos, na verdade, fui eu. Por isso eu acho interessante que uma metade fique para mim e a outra para o menino, como era o que ele queria. O que a justiça federal tem garantido benefícios a casais homossexuais já não é mais uma grande novidade. É uma tendência do judiciário consagrada na jurisprudência. Mas agora, uma sentença de um juiz federal gaúcho abre um precedente. Um novo caminho para companheiros e companheiras que buscam seus direitos. A inovação é conceder a pensão por morte integral ao companheiro homossexual sem rateio com a ex-esposa ainda juridicamente casada. Para Roger Halphius, que em 1996 deu a primeira decisão do judiciário brasileiro reconhecendo o direito de um gay como beneficiário de plano de saúde do companheiro, neste caso, a viúva não comprovou que dependia financeiramente do falecido. O processo mostra que viviam sem vínculo ou pagamento de pensão, que só foi solicitada após a morte. Não se pode presumir uma dependência econômica por si só pelo fato de ser uma mulher diante de um homem ou de um homem diante de uma mulher. Se isso seria uma visão não só inferiorizante, tanto de homens quanto de mulheres, como não corresponde à realidade dos dias de hoje. Porque se antigamente as mulheres eram praticamente impedido o trabalho fora de casa e não tinham renda e, portanto, de fato eram dependentes econômicas dos homens, essa presunção se justificava. Hoje ela se relativiza. Então, só com a comprovação de fato que existe essa dependência é que haverá o direito à pensão. No caso, o companheiro do mesmo sexo, autor da ação, sobrevivente, ele comprovou essa dependência. A ação está em segredo de justiça e os envolvidos não querem ser identificados. O casal homossexual mantinha uma união estável por mais de 25 anos. Com a morte do Servidor Público Federal do Ibama, em 2006, a pensão estava sendo paga à viúva. Mas era o companheiro de 65 anos que sofria com a perda e com a falta de condições de sustento. O Ibama alega que o funcionário não indicou o companheiro como dependente e que a lei não reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo. Argumento não reconhecido pela justiça. A jurisprudência tem que levar cada vez mais a sério essas realidades de discriminação, e não estabelecer simplesmente uma acomodação passiva como se as pessoas só merecessem proteção se se acomodam, se se parecem, se se deixam assimilar por um tipo de relação tradicional. O processo ainda continua, mas neste caso, e também na história de Flávio, ter ganho a primeira batalha na justiça já é uma conquista importante. Eu resolvi buscar esse direito não pelos valores, mas sim pela dignidade. Porque eu acho que nós, homossexuais, ainda temos muito preconceito. A nossa sociedade, ela ainda é machista. A justiça agora que está começando, inclusive no sul aqui, é um exemplo, né? O sul acho que está bem mais avançado que outros estados. ounos não. Legenda Adriana Zanotto